Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 1 a 10 Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar Os fariseus porém os mestres da lei criticavam Jesus Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles Então Jesus contou-lhes esta parábola Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma Não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la Quando a encontra coloca-a nos ombros com alegria E chegando a casa reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte Do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma Não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la Quando a encontra reúne as amigas e vizinhas e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus Por um só pecador que se converte Perder alguma coisa Quantas pessoas perdem coisas que são roubadas Furto, assalto Quantas coisas nós perdemos por desplicência Ou por desgaste natural das coisas que possuímos Faz parte da vida aprender a perder Precisamos aprender São lições às vezes duras que a vida nos oferece Mas Deus não quer que ninguém se perca Deus quer que todos se salvem A figura da ovelha perdida A figura da moeda perdida Mais adiante, a figura do filho pródigo Tudo isso serve para mostrar o quanto Deus Deus tem sentimentos que são muito mais profundos do que os nossos Ele quer encontrar milhões de formas Para resgatar aquele que é seu filho ou aquela que é sua filha Deus quer encontrar a forma para resgatar-nos E penso que Deus faz festa E no céu há festa E muita festa Pelas pessoas que são resgatadas Pelas pessoas que se reconciliam com Deus Pelas pessoas que encontram de novo a estrada da salvação Da vida e da graça É palavra de vida eterna Onde está aero Onde está a 이정 hoje? É o nosso aluno Vamos ao passo a passo Obrigado.